Olá a todos, novamente na região de Ingleses Norte, para quem não conhece a área nobre da Praia dos Ingleses, que fica no norte da ilha de Florianópolis. Hoje eu vim aqui na rua Recanto do Sol, uma ótima rua, vou te mostrar uma cobertura que entrou à venda recentemente aqui no Residencial Porto Vênere, um residencial muito bonito, constituído por quatro torres residenciais, com três andares em cada e um total de 56 unidades. A cobertura fica aqui na Torre B, essa torre nas cores azul e branco, cobertura localizada na extremidade oeste da torre, então com uma posição solar muito boa, aí você está vendo a área demarcada da cobertura aqui de outro ângulo, e note que o terraço tem uma boa privacidade, pois ele fica bem distante lá da outra torre do condomínio. Esse terraço aqui envolve praticamente toda a área da cobertura, aqui no lado sul tem um bom aproveitamento também, ali o proprietário fez uma espécie de hobby box, ele elevou os motores do ar-condicionado para cima, então aproveitou muito bem esse espaço. Temos aqui também uma jacuzzi com deck em madeira tratada em volta dela, ficou muito bonito também, bem privativo, com uma boa privacidade. E aqui vamos continuar e vamos conhecer aqui a outra área do terraço. Esse terraço não é aquele terraço quadrado, grande como a gente está acostumado a ver, porém aí evita também custos em manutenção, mas ele tem um ótimo espaço de circulação, e também tem aqui dessa lateral, você tem vista para a rua, e até vou dar um zoom aqui, você tem até uma certa vista para o mar. Bom, vamos conhecer a área interna da cobertura, saindo do elevador e do corredor aqui, nós já encontramos esse hall de entrada com esse móvel sob medida muito bonito. Para o lado direito aqui já chegamos também no living, na verdade na cozinha, cozinha aí muito espaçosa, toda equipada. Aqui em anexo, a cozinha porém isolada, nós temos a lavanderia, e aqui que fica o aquecedor a gás aí, que serve para atender tanto a torneira aqui da cozinha, como também os dois banheiros. Saindo aqui da cozinha, passando aqui pela sala de jantar, nós chegamos nesse ambiente que é um espaço gourmet, ele fica todo isolado, ali da área da cobertura, churrasqueira carvão, bancada com pia de apoio, e olha que interessante, aqui nós temos uma porta de correr, tanto ela corre para lá para isolar ali a churrasqueira, como ela corre para esse lado aqui também, então com um ótimo aproveitamento, sem contar que esse ambiente também tem acesso aí até o terraço. E aqui em anexo com a cozinha, nós temos aí o espaço com a sala de jantar, é muito bonito por sinal, bem decorada a cobertura, nós temos também ali mais à frente a sala de TV, um bom espaço de circulação, pode ver que a sofá não fica tão próximo da TV, então ambiente aí bem aconchegante, também com acesso até o terraço. Vamos lá conhecer os dormitórios, no total aí são três dormitórios, sendo uma suíte, aqui nós temos, saindo do corredor para o lado esquerdo, o banheiro social, e aqui nós temos aí a suíte, olha que bom espaço essa suíte, também com acesso ao terraço, e aqui nós temos aí o banheiro que compõe essa suíte. Mobília muito bem feita, ótimo aproveitamento, acabamento impecável, realmente circulando por aqui, não encontrei nenhum defeito, tanto na mobília, tanto como na cobertura, muito bem conservada. Aqui nós temos aí um outro dormitório também, com acesso até o terraço, e aqui o terceiro dormitório, que também tem acesso ao terraço, então ponto positivo, todos os dormitórios aí, praticamente todos os ambientes da cobertura, com acesso até o terraço. Lembrando aí também que eu não utilizo filtro nos vídeos, então você está vendo aí as imagens reais, com a iluminação natural da cobertura, vale lembrar também que tanto os dormitórios, quanto a sala aqui, estão climatizados com ar-condicionado tipo split, e a cobertura conta aí também com duas vagas de garagem, sendo duas vagas individuais, uma ao lado da outra. Bom, agora eu vou te mostrar aí as áreas comuns aqui do condomínio, é muito bonito por sinal também, muita área verde aqui dentro, eu particularmente, sempre que eu venho aqui, eu me sinto bem, me sinto à vontade, acho que pelas áreas arborizadas, isso traz uma leveza no local, é muito bacana isso, são dois salões de festas, ali você viu a imagem de um deles, aqui nós temos aí o outro, o segundo salão de festas, também temos aqui um playground, uma praça com espaço de convivência, é, o playground aí bem amplo, então quem tem criança pequena sabe a falta que faz um playground, muito legal isso, é, piscina infantil, piscina adulto também, com ótima posição solar, sempre bem ensolorada aqui a piscina, é, conta também aí com espaço fitness todo mobiliado, e também uma sala de jogos aí com diversos equipamentos aí, tanto para adulto quanto para as crianças. É, como eu disse, o condomínio é bem arborizado aqui dentro, então tem bastante área verde, é um local que realmente faz você se sentir muito bem. E quanto à localização, realmente é excelente, eu cito sempre como ponto de referência aqui nessa região, a sorveteria Montepelme, então o residencial fica ali a 20 metros da sorveteria, é muito famosa por sinal, muito bom o sorvete, faz propaganda de graça com prazer, porque realmente é muito bom. Quanto à distância até o mar, é bem perto mesmo, são aproximadamente aí duas quadras, são 375 metros até esse ponto de acesso da praia, e 445 metros até o mar. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui, lembrando que o imóvel conta com escritura pública, pode ser financiado aí por qualquer banco que você quiser, vou deixar o preço de venda atualizado sempre aqui no título do vídeo, e na descrição um link direto do nosso site com mais informações da cobertura, também com outras opções se você quiser conhecer, lembrando que todas elas com escritura pública, onde nós trabalhamos somente com imóveis legalizados. Bom, despeçam-me aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima! Tchau!